Meu Deus, o meu cabelo tá ficando verde. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês tão legal, vocês tão bacana, eu espero que sim! Então, eu vim aqui testar essa maravilhosidade aqui pra vocês, que é uma tinta, assim, fabulosa que eu recebi da Banggood, e eu não sei se vai dar ruim. Eu sempre boto tudo em perigo aqui, eu sou uma pessoa que vive altamente em perigo. Porque se o produto não for bom, der energia, eu tô assim, ó. Vocês vão ver a realidade, ok? Então, já clica no gostei aí pra mim, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, que é linda maravilhosa e que eu amo a de paixão, menina, porque é incrível, tá? Então, tá bom. Clicou aí no gostei, se inscreveu no canal, então é nóis. Vou abrir isso aqui, ó. Ai, o cheiro é tão gostoso. Mas antes, vamos ver as configurações disso aqui. Se o cabelo tem que estar seco, molhado. Gente, olha esses povos assim, ó. Por causa que eu tô com uma telinha isolada, tá? Vamos ver aqui. Vamos traduzir isso aqui. O que não vem com nenhum papelzinho aqui dentro, ó. Netinha. Não danifica o cabelo, fácil de lavar, produtos naturais e não são produtos, tipo, abrasivos. Este produto é uma cor de cabelo única, solúvel em água, fosco, hidratante, não oleoso, com aroma fresco e natural. Trazem cabelos brilhantes e únicos ingredientes. Água, cera de abelha, cera copenic, cerífica, uralenesis, extrato de chá camomila, ácido estariálido, óleo de rícino, dióxido de titânio. Usar. Já achei o negócio aqui que a gente precisa. Depois de lavar o cabelo em uma fricção seca, 80% seco, pegue a forma apropriada, puxando a aplicada da ponta e moldando. A tinta pra fora, você pode criar um penteado da moda encantadora, ok. Eu lavei meu cabelo faz uma hora. Ele já tá desse jeito e eu não sei o que. Acho que tá uns 80% seco, porque eu tô sentindo aqui molhado, sabe? Ó, vocês podem ver que aqui tá meio molhado, ó. Tá uns 80% seco. Eu peguei uma camiseta velha, certo? Peguei uma camiseta bem velha pra gente fazer os testes. E aí eu vou ter que aplicar, botar uma pouca quantilha na palma da mão. Ai, eu vou me cagar inteira. Certamente que sim. E eu vou aplicar aqui, tá, gente? Nas pontinhas dos meus cabelos e eu vou pintar mais ou menos até aqui, eu acho. Isso é estranho. Olha só, é duro. Olha. Nossa, isso é duro. Tá, espalhar na mão. Ai, meu Deus do céu. Aquele medo de fazer as coisas erradas. Nossa. É assim? E lá embaixo e subindo. Opa. Desculpa. Tudo bem. E vim aplicando assim. Meu Deus, o meu cabelo tá ficando verde. Eu devia ter pintado o cabelo antes, né? Gente, eu tô em cara de cabelo, tá? Isso parece desviceira. Passar mais um pouquinho na palma da mão. Eu acho que eu tenho que molhar mais o meu cabelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá molhar um pouco esse lado aqui. E a gente vai ver a diferença. Eu estou careca já. Eu já volto aí, peraí, gente. Bom, gente, voltei. Eu molhei na torneira o meu cabelo. Molhei as mãos e fui esfregando assim, ó. E eu molhei esse lado aqui também um pouco. Pra ser mais fácil de aplicar. Porque cabelo seco é muito ruim de aplicar, gente. Pelo amor de Deus. Vou até molhar mais um pouquinho aqui, que tá meio seco aqui ainda. 80% seco? Eu não sei. Mas tá meio coisadinho, né? Molhei um pouco a minha franja, porque eu quero passar até aqui em cima um pouco. E sai muito fácil da mão, viu, gente? Como é que eu vou fazer de baixo pra cima? Eu não sei. Eu não sou uma artista. Acho que de baixo pra cima eu queria um degradê, né? É bem melhor aplicar com ele molhado, gente. Bem melhor. Você sabe que eu sou a louca de testar as tintas que saem fácil, né? As tintas temporárias. Olha a ponta pro meu cabelo, tá verde? É porque ele é descolorido, né? Passar mais um pouquinho de tinta. Olha, passei na mão toda. Olha, tô até com cabelo aqui, meu Deus. Vou ficar careca. Olha a diferença de um lado pro outro, ó. Pra até molhar um pouquinho mais esse lado. Vou pegar mais o produto, ó. Quanto que eu já gastei. Pra quem tem queda de cabelo, meu Brasil, isso não é mole, não. Espalha nas mãos. Meu Deus do céu. É bom pra comemoração do Brasil, né? Na Copa. Aí você pinta o cabelo. Nossa, tá embaixo das minhas unhas. Ai, gente. Eu não quero lavar meu cabelo nunca mais. Se eu gostar, olha... Meu Deus, isso aqui é muito prático, gente. Acho que é a melhor tinta provisória que eu já usei. Olha. Meu Deus, adorei isso aqui, gente. Meu cabelo caiu. Caiu. Agora eu vou esperar ele secar. Pra gente ver no que vai dar. Fiz uma mecha aqui. Mecha na frente. Bom, gente. Pintei aqui, ó. Como ficou. Tá vendo? Vou secar pra ver no que vai dar. Vai ser que o cabelo fica meio manchado aqui em cima. Fique. O que vocês acharam desse tom de azul? Eu achei lindo. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui secar ao natural. Quando secar todo o meu cabelo, eu vou vir com ele aqui. E a gente vai pentear ele junto pra ver como é que vai ser, entendeu? Eu vou deixar ele secar ao natural. E eu já volto aqui pra vocês, tá bom, gente? Tenho medo que dê ruim, tá bom? Sou uma pessoa sincera. Então eu já volto aí, tá, pessoal? Vou lavar minha mão. Sai muito fácil isso aqui, tá? E eu gastei isso aqui de produto. Nem meio pote. Foi porque ele não veio cheio. Então eu acho que foi um pouquinho. Achei que rendeu. E eu achei incrível essa tinta. Essa tinta é muito legal. Agora só resta saber se ela vai secar e vai ficar bonita, né? Então vamos ver daqui a pouquinho. Já volto. Olá, queridas e queridos. Voltei. Meu cabelo tá uma palha. Eu acho que é tipo um shampoo que colore o cabelo, sabe? Sabe quando você vê shampoo no cabelo? Você já fez essa proeza? Então, o cabelo fica assim, ó. Parece uma palha, tá? Agora eu vou pentear as pontinhas porque está super duro. E eu não quero ficar careca, ok? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Menina, é uma loucura. Eu tava almoçando e destruindo os gominhos durinhos do cabelo. Meu Deus, que lindo! Olha isso, gente! Nunca mais eu vou lavar meu cabelo. Nossa, pra torcer pro Brasil, eu vou fazer esse cabelo. O que vocês acham? Nossa, olha que lindo ficou esse cabelo. Gente do céu! Tô me sentindo a Gabi Fadel. Olha! Vamos lá, das pontas. E é tão cheiroso, gente. Ó, ficou tudo manchado aqui, ó. É que eu não sei aplicar ainda degradidamente, tá? Olha o pint de guerra com o Tazul. Azulíssimo. O que vocês acharam dos meus cabelos azuis, hein? Azuis foi ótimo, né? Olha só, gente, ficou demais. Tem aí dos bagulhos que eu pentear aqui? Tem. Tem tinta acumulada? Tem. Cabelo descolorido, gente. Ele pega mais a cor. Com cabelos mais escuros, assim, castanhos e pretos. Não pega tanto. Eu vou virar de costas. Ó. Olha quanto cabelo que parece que eu tenho agora. Parece que eu sou cabeluda agora. O cabelo do volume. Nossa, olha só esse cabelo. Nossa, tô me sentindo Ariel versão azul. Não sei por que eu pensei na Ariel. Amor? Oi. O que você acha? Oi, Ana. Devo pintar o cabelo dessa cor? Eu gostei. Eu acho que eu apoio. Ficou mais bonito que o rosa? Ficou mais bonito que o rosa. É. Aham. Eu vou pintar o seu cabelo depois? Não. Não? Não. Então só eu. É. Ficou bonito, então? Ficou. Eu gostei. Posso usar? Combinou com você. Ah. Obrigada, boa. Não. Olha as pontas como ficou lindo. Nossa, gente. Adorei, adorei. Nossa. Que demais. Me escrevam nos comentários o que vocês acharam, minha gente. E eu tô assim, embasbacada. Eu tô assim, em amores com esse cabelo, tá? Ele tá bem duro, mas tá bonito, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima. Ah, meus dedos manchados. Nossa, manchou os dedos, cara. Isso aqui vai ficar manchando a roupa. Cuidado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.